e boa boa tarde galera tô apresentando aqui o mod torino e ele tá em desenvolvimento beleza e logo logo sai a versão 2 dele beleza e como tá em fase de testes ainda tem só tem essa skin beleza e funciona em todos os chassis esqueça isso eu encontro uma nova rota e ele tem interior de caminhão por enquanto mas vai ser arrumado na próxima versão e ele tá bem bonito e não tem nenhum erro tá muito bom quem fez ele foi o daniel mod beleza é um ônibus do rio de janeiro e tá precisando certinho vire à esquerda sem nenhum problema beleza e assim que sair as novas atualizações dele vai ficar só vai ter animação da porta como é uma demonstração vou dar um rolê com ele aqui beleza que a caminhão de fora que ainda não tem interior mas logo logo vai ter beleza quem quiser mod é só ir lá no canal do daniel beleza eu vou deixar o link da descrição e aí quem quiser só dar um apoio para ele beleza modinho de graça que ele vai lançar lá no canal dele beleza bom é isso aí eu só queria apresentar mesmo mod mostrando algumas coisas que ele tem que ele tem ainda vai ter vai ser muita novidade beleza além disso além disso vai ter animação mais forte também e assim que possível eu lanço o vídeo aqui com as novas atualizações beleza então é isso muito obrigado pela presença no vídeo e até o próximo vídeo beleza da atualização valeu e fui